Pedra furada Aqui em Jericocara A gente vai vir pegar o pôr do sol Aqui é o cartão postal De Jeric Melhorou? Melhorou Pôr do sol Então daqui a pouco vai ter o pôr do sol lá Eu esperava Que Meu Jesus Choveu gente agora Eu esperava que o sol fosse passar Dentro da pedra Mas não vai Vai ser só isso, pôr do sol ali Batendo Muito massa aqui A paisagem Litoral Cearense E a paisagem Essa é a apresentação A paisagem A paisagem A paisagem Obrigado.